Bom, aqui nós estamos com o nosso ilustríssimo, reverentíssimo Dom Jailton Oliveira Lino. Hoje, bispo, essa data muito histórica para Teixeira de Feito, para a Diocese, esse desmembramento da Catedral para São Pedro. Como é que se trata? Inclusive a festa também vai ser agora da São Pedro, a festa de São Pedro, né? Vai ser da Catedral. A Catedral é a igreja sede da Diocese. Então, a Catedral é, por excelência, a igreja do bispo. E como o bispo não tem condições de administrar, porque é administrando a Catedral por causa dos inúmeros compromissos que tem, então eu nomeio um pátria que chama de cura para administrar a Catedral. Porque a Catedral tem muitos compromissos também, tem muitos afazeres. É a sede da Diocese, é aquela que aglutina as comunidades, todas as comunidades da Diocese. Por isso nós pensamos em desmembrar de uma paródia para dar corpo à Catedral e que ela aprende só o status de Catedral. E aí nomeamos dois padres que atenderão, o padre Metódico e o padre Vandelei, que vão atender a esta Catedral. A sede da nossa Diocese deve ser o lugar da palavra, do acolhimento, da celebração por excelência, e o lugar onde está a sede do bispo, que se chama Catedral. Por isso se chama Catedral. E parabéns, né, Bíblia? Bastante pessoas hoje, né? A gente vê aí muita igreja cheia e parabéns. É mais um dia histórico para a nossa Diocese. Obrigado. Deus abençoe este momento e esta missão nova aqui na nossa Catedral do Padre Vandelei e abençoe a todos nós.